Hã? Dope? Ah, só é a baralha de onde? Passa a gente pra ele, a cara tá lá Ele é bom, mano Gente, que ainda quita Com o seguinte Um prazer E isso vai ter dentro De cima Fui por aqui não Fui só ele com ele não, mano Fui só ele com ele não, mano Tem que ser um prazer Fica que você está trabalhando? Não, irmão. Você tem um chien daugi com você? É um chien aqui? Fica. Fica que eu não vou. Fica. 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 Fica que eu não vou. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL